Bom dia a todos, aqui é Armando Pinto, desta vez para vos anunciar a abertura da minha loja online. Após dois ou três anos a fazer reviews para vários fóruns, a analisar vários produtos, resolvi dar um passo em frente e abrir a minha própria loja, adulteque.com, entrará hoje live, online, se preferirem, com vários produtos, vários tipos de acessórios, maioritariamente para produtos Apple, seja iPod, iPhone, iPad, Macs, portanto, todo o universo Apple, mas não só, também outros produtos tecnológicos, outro tipo de aparelhos. Esta loja online, para lá, digamos assim, do seu ponto principal que são as vendas, a venda de material, obviamente, terá também uma secção de notícias, onde eu irei continuar a fazer reviews, onde irei continuar a analisar produtos, produtos esses que, obviamente, vocês encontrarão à venda na adulteque.com, e, portanto, será um espaço, digamos assim, de partilha, de conhecimento, onde vocês, obviamente, poderão ter, também, uma participação, através de comentários, através de opiniões. Para além da adulteque.com, enquanto site, e fruto, também, deste trabalho que fui realizando junto dos fornecedores, permite-me, também, hoje, apresentar a minha própria marca, a adulteque, e, vocês poderão ver no site, diversos produtos desta minha marca, acessórios, maioritariamente, queitos para iPhone, para iPod, para iPad, produtos esses que foram desenvolvidos, obviamente, pelos fabricantes, em conjunto comigo. O objetivo era criar uma marca que nos pudesse oferecer a mesma funcionalidade e qualidade dos produtos das grandes marcas, mas a um preço mais competitivo e mais adequado ao mercado português. Com isto surge, também, então, a marca Dultec. Dultec, vocês poderão ver, no site, nas várias categorias, produtos com a marca Dultec. Obviamente, que, em breve, também, colocarei reviews e vídeos de análises desses mesmos produtos, para vocês terem, digamos, uma ideia daquilo que os produtos têm para oferecer. Ok? E, pronto, basicamente, este vídeo serve como uma apresentação desta minha marca, deste meu site. Estou, neste momento, pronto para começar a enviar produtos, quer para Portugal, Madeira e Açores, como para o resto da Europa ou do mundo, se quisermos. Podem ver, no vídeo que estou a passar aqui em cima, pequenas imagens, já, do material que tenho em stock, do diverso material que tenho, também, para oferecer, nesta primeira fase, e tentarei que isso prolongue, em termos temporais. Em cada encomenda, haverá sempre uma surpresa para aquelas pessoas que comprem na Dultec. Seja mais significativa ou menos significativa, haverá sempre alguma oferta juntamente com a vossa encomenda. Receberão, também, uma oferta da minha parte. E, pronto, espero que gostem do site, espero que comprem, espero que participem, e espero, também, que deixem a vossa opinião. Não se esqueçam de registrar no site, de registrar no Facebook, Twitter, portanto, todas essas fontes de informação, onde poderão receber regularmente informações, promoções, material usado, com garantia, com qualidade, portanto, várias promoções que vão ocorrendo ao longo dos tempos. Ok? Obrigado a todos, e até ao próximo vídeo.